E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Pra mim você é o mais pica danado E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica Estrega e entrega faz desejo e sempre aceita Ela faz no meu palco uma balda mágica Estrega e entrega faz desejo e sempre aceita E aí é DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original E ela faz o meu pau de lampada mágica, estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lampada mágica, estrega, estrega, faz desejo e senta, senta E aí é DJ Blakes, 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 blakes Frega, 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 frega